Vou pegar esse aqui com o BBB 24, hein? Peraí! Não, vou liberar nada! Riaí! Agora uma retrato, hein? Você viu o que ele falou? Olha, ninguém merece, sério. Eu não posso nem fazer meu trabalho aqui, duplo. Tirei várias. Mais um aqui, mais um aqui. Essa ficou muito boa! Essa ficou linda, ó. Ah, garoto! Beijo, gente!